E agora, no final, como é que a calhota diz para a CCS que funciona a comunidade do Dr. João Lu para mostrar como é que funciona. Está ligado? O CCS está desligado? Primeiro ligado para o sábado só, então tinha ligado para fazer tudo certo. Olha como é simples. Tira aqui e já abriu. As escovas que lêem para a semente que vão permitir passar ali na comunidade certa. Bravo no risco. A escova aqui faz colocar as núcleas para baixo, conservador. Aqui o iluminador de semente dupla. Essa peça aqui. O disco tem um lado certo. Não tem como errar. Como essa semente é pequena, estou usando um disco de trofileira só, por causa da semelha de semente dupla. Se fosse uma semente maior, eu poderia usar o outro disco com menos fluido. Desculpe. 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 Carvalho. Pronto. Já. Departar com borracha. Pronto. Vou trocar de outra máquina. sem usar um parafuso, sem usar a mesma ferramenta, em questão de 4 minutos para todos isso da máquina.